Pessoal, update super rápido aqui no Bitcoin, tem algumas coisas que eu quero comentar para vocês, o Bitcoin está ficando bem bullish aqui no curto prazo, vamos dar uma olhada em tudo isso, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal e vamos dar uma olhada o que está acontecendo aqui então com o Bitcoin, caras, porque a gente está aqui rompendo uma LTB nesse momento, estava desenhando aqui alguns dos meus gráficos, eu estava indo para a praia daqui a pouquinho, dar uma caminhada ali, mas o Bitcoin está chamando a atenção aqui agora, cadê o meu gráfico, cadê o meu gráfico aqui domingo? Está complicado, e perdi o meu gráfico, foi alguma outra janela aqui, mas basicamente aqui, a gente está rompendo uma LTB aqui, está de olho, essa LTB aqui fazendo rompimento, está bem desenhado aqui, mas tem uma LTB, fizemos rompimento para cima, e também aqui o sentimento de dar uma melhorada aqui no curto prazo, a gente pode ver que o pessoal aqui querendo shortar o Bitcoin com o Pinter subindo, e a galera tentando shortar o Bitcoin nessa região, a gente está tendo bastante resistência aqui nessa zona, nessa zona agora aqui dos 23.600 dólares, tem bastante ordem de venda aqui nessa região, que com certeza aqui são os fundos anteriores, onde o pessoal está interessado aqui em vender, aqui tentar buscar shorts, mas está me parecendo aqui que o Bitcoin vai acabar rompendo isso aqui para cima, porque se a gente olhar aqui também, vamos olhar o RSI aqui no 4 horas, só mostrar para vocês exatamente o que eu quero dizer aqui com isso, cadê meu gráfico de 4 horas aqui do RSI? A gente tem um rompimento também aqui, a gente buscou um suporte, a gente tem uma linha de tendência aqui no RSI, buscamos suporte nessa região que o Bitcoin está, e agora fizemos um outro rompimento aqui também no 4 horas, esse rompimentinho que a gente fez, fizemos rompimento nesse momento, então o Bitcoin está com condições aqui, ao meu ver, de buscar patamares mais acima e a gente continuar essa tendência aqui, o que está aparecendo agora aqui para mim. Então eu aumentei aqui a minha exposição no Bitcoin, esse que eu fiz aqui agora, estou buscando aqui a operação de long nessas regiões aqui próximas dos 23.430, 440 dólares aqui, tentando fazer uma entradinha aqui agora, eu acho que tem um risco retorno interessante, que boto no stop, é um stop mais curto aqui abaixo dos 23.000 dólares, acho que fica interessante aqui para eu buscar uma operação então de long no Bitcoin, além disso a gente também tem a SP500 numa região de suporte, eu comentei para vocês acho que no último vídeo, não sei se eu comentei, foi para os membros talvez, eu falei sobre isso porque a SP500 está numa região de suporte, puxa o gráfico da SP500 aqui então, então está aqui numa região que ela está testando essa linha aqui, a LTB, está numa região aqui de suporte, a gente pode ver, fazendo divergência bullish aqui no 4 horas, então a gente não pode considerar isso aqui, fundos descendentes aqui no Price Action para a SP500, fundos com fundos ascendentes aqui no RSI do 4 horas, que é o tempo gráfico que eu mais gosto de usar aqui, essas divergências funcionam muito bem, então a tendência a SP500 aqui fazer pelo menos um pullback aqui, buscar retestar a região de Fibonacci, talvez essa última pernada aqui, ela vai acabar testando a região de Fibonacci, essa região aqui de 32, voltar para esse patamar, ou a região de 50% de Fibonacci, eu acredito que é possível a SP500 voltar a testar, tá bom? Então eu acho que é o cenário mais provável, ao meu ver, aqui, inclusive a SP500 pode romper essa linha aqui do RSI, essa abertura vai ser bem importante aqui hoje, acompanha essa linha do RSI aqui no 4 horas, esse comprimento, eu acho que o Bitcoin já está se preparando para isso aqui, tá? Essa é o meu ver, então o Bitcoin tem grande chance aqui de acabar continuando aqui essa tendênciazinha, tá bom? Então, se a gente puxar aqui o gráfico, até no diário, a gente pode ver melhor aqui, a gente tem essa linha de tendência aqui agora amarela, né? A gente não... deixa eu reduzir aqui melhor, o Bitcoin aqui está, ele estava arriscando, arriscou perder aqui agora, né? Ele está numa região que está perigosa aqui, mas esses falsos rompimentos aqui são bem comuns também, tá? Então é importante tomar cuidado, e para mim parece que o Bitcoin vai... tem grande chance de voltar a testar patamares mais acima aqui, tá? A região lá dos 20, 26 mil dólares, então por isso eu amantei minha exposição aqui no Bitcoin, aqui pelo menos em curto prazo, tá? Vou botar um stop logo curto abaixo ali, abaixo a região dos 23 mil... abaixo a região dos 23 mil dólares, tentar surfar um pouquinho mais isso aqui, ver se esse Bitcoin consegue buscar aqui a faixa próxima dos 26 mil dólares, né? Então, esse aqui é bem possível de acontecer. E depois, pessoal, eu acredito que a SP500, se ela der essa espirada aqui mesmo, depois disso a gente vai, então, em algum momento perder aqui e voltar a cair, tá? É o que eu acredito para a SP500, eu não estou imaginando a gente voltar aqui e testar essas regiões e fazer aqui um pivô de alta e continuar essa subida. Longe disso, acho que as coisas estão péssimas aí, tá? É só um trade aqui de curto prazo mesmo, que eu estou de olho, esse possível pullback aqui da SP500, e estou com o stop curto aqui para poder me proteger, porque vai que isso aqui não aconteça também, tá? Então, isso que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, tá bom, caras? Vamos ver se o Bitcoin, o que ele faz hoje aí, talvez mais tarde eu volto aí, tá? Para quem, talvez mais tarde eu volto aí, quem for membro aqui do canal, fica de olho no Discord aí, que eu estou aqui atento nesse movimento aqui do Bitcoin. Acho que vai ser bem importante a gente acompanhar, tá bom? Podemos passar aqui rapidamente, vou fechar o vídeo só rapidamente, então, nos indicadores de liquidez também do Bitcoin, fazer um update aqui para vocês. Sei que muitos não têm essas ferramentas, mas essas ferramentas estão todos os links aqui delas, abaixo aqui na descrição do vídeo, galera. Então, dá uma olhadinha nessas ferramentas, que com certeza vai ajudar você aí a poder se posicionar um pouquinho melhor no mercado, né? Aqui em ficha aqui atualizando, vamos ver aqui que demora um pouquinho para atualizar. Aqui no High Block, esse é o ponto que não tinha visto, até pelo menos ontem, não tinha nenhuma, não tinha nenhuma ponto de liquidez novo aqui no High Block da BitMEX, vamos dar uma olhadinha aqui agora juntos, ver se tem alguma novidade. Por enquanto aqui nenhuma novidade, tá? Esse aqui é um indicador que eu acho interessante para acompanhar. Por enquanto só liquidez aqui abaixo, então estou com stop aqui, pessoal. Se a gente perder a região aqui dos R$22.900, para mim já é perigoso, tá? Então, acho que daí eu vou querer estar estopando essa operação aqui, que a gente pode pegar essa liquidez, voltar a testar a região aqui próximo dos R$21.000, tá bom? Aqui no 12 horas, vamos olhar aqui 12 horas dos agregados das corretoras. Aliás, o High Block aqui agora está agregando as corretoras, que isso é muito legal, tá? É um update novo, recente no High Block, está botando todas as corretoras juntos aqui. Acho que é bem importante. Então, a gente tem liquidez aqui nessa região dos R$23.600, 12 horas, e depois abaixo aqui na região dos R$23.100, tá? Então, o stop vai estar abaixo dessa região aqui, abaixo dos R$22.900, né? Para essa operação que eu estou de olho aqui agora no curto prazo. Vamos olhar aqui então os 7 dias aqui no agregado também, no High Block. 7 dias não está mostrando muita coisa aqui, mas tem liquidez nessa região aqui dos R$24.600, R$25.500 até a região aqui dos R$24.600, tá? Então, isso aí é um bom alvo, bons alvos aqui para a gente poder ficar de olho. E para mim, cara, se o Bitcoin aqui começar, se ele começar aqui, vou achar o tempo gráfico de novo. Se ele começar a beliscar aqui, acima dessa região aqui dos R$23.700, pode ter certeza que o Bitcoin vai voltar a subir aqui e retestar esse topo anterior, tá? Pelo menos se ele testar essa região dos R$25.200, eu acredito que ele vai fazer caso ele passe aqui da região dos R$23.700, que são esses fundos anteriores, tá bom? Geralmente o mercado funciona assim. Se o mercado não consegue voltar para esse patamar aqui, significa que essa galera aqui ainda está presa nessa região, tá? Enquanto essa galera aqui não desistir, não soltar da operação, não for liquidada, estopada, o Bitcoin não vai parar essa tendência aqui de baixa, tá? Caso o mercado já considere que isso aqui já é razoável, né? Já conseguimos estopar e liquidar muita gente, que de fato isso aconteceu. Aqui se a gente olhar no Highblock, nessa região aqui, no Highblock não, no TRDR, aqui a gente teve muita liquidação, muita liquidação e muita venda a mercado aqui. Foram praticamente mais de R$1,5 bilhão aqui de liquidação a mercado. E tivemos um delta grande no Open Interest também aqui nessa região, tá? Então o mercado pode considerar que isso aqui é de fato já, né, buscou a liquida necessária e pode voltar a subir, tá bom? Então pra mim a região aqui de R$23.700, eu estou já avaliando que se é possível o Bitcoin voltar para esse patamar aqui. Vai depender obviamente um pouquinho das pequenos, tá? Acho que tem esse fator também, as pequenos tem que dar condições para isso aqui acontecer, mas eu estou apostando que o Bitcoin, pelo menos no curto prazo aqui, ele possa sim voltar a subir, que pelo menos os indicadores estão muito bons aqui que eu estou vendo no curto prazo. Então deixa eu passar aqui nos demais tempos aqui do Highblock pra gente ver aqui no mês. Vamos dar uma olhadinha aqui no mês, então. Eu vou ver se eu pego o restinho de sol aqui, galera. Vou dar uma caminhada aqui porque hoje eu estou um pouquinho melhor de saúde aí. Passei o final de semana mal aqui, cara. Voltei pro carnaval. Eu descobri que eu não tenho idade mais pra ir pro carnaval. Não tenho idade e tenho pouca maturidade ainda. Essa que é a verdade. Então, domingo, né, galera? Comentando pra vocês aqui a minha vida pessoal. Mas isso aqui, então nada demais aqui no mês aqui do Highblock. Três meses aqui pra fazer o periodo pra vocês. E eu estou vendo as ondas aqui. Estão legais aqui. Vou pular com essa água daqui a pouquinho. E, caras, aqui então nos três meses é pra ver que tem bastante liquidez essa região dos R$20.800. Aqui pra cima nem tanto. Então, caras, tem que ter um stop nessa operação. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu fiz uma boa venda na região dos R$25.200. E tá botando risco aqui nesse momento aqui, Bitcoin, no curto prazo. E pode ser que ele faça essa subida a mais aqui. A última subida aqui. Antes, que na minha opinião, isso aqui se a gente subir. Vai ser a subida final aqui, tá, galera? A subida final aqui, acredito que depois a gente vai só desandar aqui, tá? Eu tô imaginando o PSP500. O DXY fez também uma divergência aqui no... Tava fazendo divergência no RSI de quatro horas. Mas buscou aqui agora uma região que eu falei pra vocês. Esqueci a resistência, a região dos 105 pontos, tá? Então, pra mim, já tá num momento interessante aqui do RSI... Pelo menos aqui do DXY, né? Acabar dando uma corrigida aqui. A gente pode, inclusive, formar aqui, por que não, uma xícara aqui nessa região. Eu vou fazer uma correção aqui agora. E depois acabar rompendo pra cima aqui, tá? Isso aqui eu tô imaginando o DXY pelo menos aqui agora. Então, caras, por hoje é isso aí, domingo, tá? Eu nem ia fazer esse vídeo aqui, mas pra mim ficou interessante que agora o Bitcoin é em curto prazo. Boa sorte pra vocês. E a gente se vê aí ou mais tarde ou então amanhã, com certeza, que eu vou fazer vídeo de amanhã cedo aí pra vocês, tá bom? Um abraço, a gente se vê e bom domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho